Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E seguinte família, eu contratei aqui três bailarinas do Paustão pra ficar de fora. Três motocas, porque aqui... Seguinte, trouxe aqui o meu amigo Renato. DJ profissional. DJ profissional? DJ profissional, mano. É um lado oculto que eu nunca mostrei pra ninguém, vocês vão ver nesse vídeo. Será que você tem ritmo mesmo? Ah, você vai ver, filho. Será que você vai ser bom nisso aqui, Renato? Não, todo mundo fala que eu tenho um ritmo bom, bora. Fica na mão. Na música. É, enfim, vamos lá. Você curte funk? Gosta do funk, não? Mano, eu gosto, gosto, gosto. Então você deve conhecer as músicas, né? Sou do sertanejo, tá ligado? Mas eu gosto do funk também. Ah, também curto. Seguinte, esse daqui é um quadro no meu canal que é tocando funk na MPC. Trago convidados e vamos ver se vocês têm ritmo. E isso aqui é caro, né? Tá falando que esse bagulho aqui é profissional, de show mesmo. É, esse aqui é o que eu uso no meu show. É mesmo? É. Nossa, agora você vai até me contratar. Foi mal, carinha. Agora é eu que sou o novo contratado aqui. Ah, não, não. Você me pensei aqui, ó. Já fui para Amsterdã, Londres, Portugal, tá ligado. Não, peraí, só falta uma coisa, mano. Pra mim já fazer isso funcionar. Ah, agora eu estou. Ah, agora eu estou aqui, ó. Caçadora, tá ligado. Mas só explica mais ou menos. O A e o B, o I já era. Isso. Eu tô na casa do Renato, não tem a Luizinha. É, eu tô usando aqui, ó. Caixinha do Renato. Eu nunca toquei isso aqui. Nunca nem toquei. Ó, toquei. Primeira vez. Primeira vez, juro, juro. Nunca, nunca. Nunca vi isso aqui. Aqui a sequência é o meu dia que monta. Eu vou te ensinar aonde que tem que tocar a sequência. Presta atenção no primeiro toque e depois é você. Ai, que medo. Eu vou tocar só uma vez. Tem uma pressão em cima de mim? Tem uma pressão. Vamos lá, Vi. Arrebenta aí. É difícil. É mesmo? Demorou. Esse daqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Oh, peraí, peraí. Com Vista Bahia e o Nenê. Qual? Pai, 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 pai... Meu, 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 meu. Ah, meu, 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 meu. Aerobois tá o babuinho aí que eu já criei? É o seguinte, cima, abaixo, cima, abaixo, repete, volta, faz o primeiro time. Eu consegui fazer o primeiro time. Nossa, é difícil! O Léo não fez isso? Não, o Léo não fez isso? Calma, calma, calma! Ele tá assim! Olha ele, olha ele! Olha ele tocando! Olha você tocando! Vai explodir não, pode apertar! De vez, de vez, olha! Peguei, peguei! Vai, vai! Repete, repete! Repete, repete! Agora é a outra parte! Não é só um pouquinho, é a musiquinha que vai parar! É, tá! Então vai! Vai, 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 vai! Não é louco, né? Eu fiz a primeira top! Não, né? Foi isso aí, ó! É fora do ritmo, porque tem que seguir a vibe da voz! Mas eu queria que ele não fica mantendo... Família, eu quero notas pra esse kit do Renato! Não, mano! Nota aqui das minhas bailarinas! Tá, tá, vamos lá! Vamos lá! Deixa eu fazer mais uma, rapidão! Só pra mim não ficar então pra trás! Última, sai dele! Não vai, sai dele! Não vai, sai dele! Não, não, que agora eu copiei! Ah, não pegou o ritmo! Não é assim, rapidão! Renato! Renato, eu assisti o ritmo, Renato! Eu vou tudo, mano! Não, não, não! É a primeira! Eu dou três, eu dou três! Caralho! Eu dou três, eu dou três! Caralho! Eu dou sete porque ele tá tentando! É! Não, mas puxar só porque é irmão! É irmão! É irmão! Não, não, não! Pra mim tá perfeita! Não, não, não! Eu quero notas! Comenta aqui esse primeiro kit! Vamos pro segundo kit já! Então vamos! Eu fico imaginando o DJ da Dani vendo esse kit! Nossa! Eu já perdi meu emprego! Caralho! Eu sei que eu sei que eu não sou tudo dono! Ó, seguinte! Vamos para o segundo kit! Essa daqui tá estourada, Renato! Se você não conhece essa música e não acertar... O cara criou isso aí ou os caras fazem a música no estúdio e colocam aí dentro? Aqui é tipo, você recorta, aí você vem, pega isso aqui ó! Eu sei que eu não sou tudo dono, mas tu tá na minha mão! Acabou! E depois você monta o outro ali e vai montar uma música! Ah, mas o cara não criou uma música nesse AK aqui ó! Também dá pra criar! Tem uma parte que a gente criou! Mas deixa eu criar uma agora aqui! Dá pra criar também! Dá pra criar também! Não deslizar! Já falei que eu posso preparar! Ô, Juliana! Olha o seguinte, caralho! Não, não, não! É o seguinte! Vamos ao seguinte! Segundo kit! Vou tocar uma vez! Repara bem onde eu vou tocar! O que tá aparecendo aqui! Tô na ordem da sua mão! E vai ter que fazer igualzinho, Renato! Ó! Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão! Te conheço como a tá da ruivinha do rabetão! Passando, resumo dela, sei qual é a tua intenção! Faz carinha de safada batendo popo no chão! Ô, Juliana! O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, caí em qualquer papinho! Ô, Juliana! O que tu quer de mim? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão! Te conheço como a tá da ruivinha do rabetão! Passando, resumo dela, sei qual é a tua intenção! Faz carinha de safada batendo popo no chão! Ô, Juliana! O que tu quer de mim? Você clicou aqui, você manipulou meu jogo! Deixa o DJ mandar aqui! Quando eu clico aqui, a Dani já clicou atrás! Ela tá me atrapalhando! Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão! Te conheço como a tá da ruivinha do rabetão! Passando, resumo dela, sei qual é a tua intenção! Faz carinha de safada batendo popo no chão! Ô, Juliana! O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rubo e não caí em qualquer papinho! Aí! Vai pegar, vai pegar! Tem a música da Deep Web agora! Olha, olha, olha! Eu tô na próxima! Quer tentar a última pra galera dar a nota? Ah, demorou! A galera pega a pesada na nota! Ó, vou fazer o final, ó! Faz carinha de safada batendo popo no chão! Ô, Juliana! O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rubo e não caí em qualquer papinho! Ô, Juliana! O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rubo e não caí em qualquer papinho! Tá, Renato! Desenquei nada aquela nota! Faz carinha de safada batendo popo no chão! Ô, Juliana! O que tu quer de mim? Ah, tá! Ah! É muito difícil, mano! É sério! Não, tem outro que é mais fácil! Tá, bota um mais fácil aí! Mano, você tem que acertar o próximo! Nota, nota, nota! Mano, esse aí eu vou te dar um 5! É, esse aí eu vou te dar um 5! 5! Você melhorou agora! É um 3! Caralho! O meu irmão jogou a real! Galera, comenta aqui embaixo uma nota pra esse segundo kit do Renato! Renato, você tá decepcionando nada? Não, louco, mano! Ô, ninguém que veio aqui! O Léo acertou pelo menos no final! Não, no final eu vou aceitar! Você falou que acerteu menos graminhas? No final você acertou uma! É isso, ela derrubou sua casinha comigo! Você falou que era bom! Você acertou uma! Ô, Juliana! Que tudo! Você foi bom, né? Você acertou uma! Então vai! Você vai achar o kit aqui! Seguinte, vamos lá! Agora vamos para o terceiro kit! Essa daqui é o beat da loucura! Você falou que gosta do sertanejo! Nós pegamos o sertanejo e botou o beat da loucura! O beat! Esse aí comigo! Esse eu vou levar 10 de todo mundo! Seguinte! Esse aqui é bem fácil! Vixe, nem eu lembro quem que era! Ih! Eu sei, eu sei! Deixa comigo! Precissão! Terceiro kit! Beat da loucura! Não! Relaxa! Eu preciso estar aqui quando eu acordar! Olha o passo para o passo! Foi mais uma noite ainda com cada loucura! Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo para puxar! Passo ou não é fácil? Passinho! Você vai acertar, Renata? É de primeira! Vamos ver então! Relaxa! 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 A gente precisa estar aqui quando eu acordar! Relaxa! 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 E assim oh! Ah, ouvir isso oh, põe mais uma, bapu, bapu. Põe mais uma? Põe mais uma. Pera, deixa eu ver. Pela, acho que aponta daí. Eu preciso arrumar aqui. Põe mais uma, bapu, bapu, bapu. Põe mais uma, bapu. Eu correi, põe mais uma bapu, vai sair. Não, não. Eu quero que você acerte pelo menos a última. Não, eu vou acertar. Põe mais uma, relaxa. Eu vou fazer mais uma. Relaxa. Eu preciso esconder aqui quando eu abruntar. Ah, 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 ah Foi mais uma noite aí Foi tanta loucura Hoje o terceiro foi É o último hit Mas eu coloco no hit Que melhor Agora, quero que você bota uma meta de like pro seu vídeo aqui, o primeiro vídeo aqui nosso no canal, nesse quadro estourado Mano, tá ligado? Bota a meta de like aí, o vídeo do Leona botou 200 mil likes e já falta 10 milzinhos só Mano, vou botar então... Ah, é pra ficar fácil aí. Renato! Não, pra ficar fácil mano Não, bota e bota que a galera vai Então mano, 250 mil likes e aí eu vou lá no AP Vou lá no AP, só que eu vou treinar antes, porque ó Fica na beira agora Quando eu acordar Ó Mais uma vontade Vou botar da loucura Me contrata? Família, eu quero nota pra esse último kit aqui do Renato. Renato, o que que você achou aí? Ah, com muita pressão mano, esperando de mim, tá ligado? Pressão? Eu acho que você tinha dado uma oportunidade pra mim, tá ligado? Mas, ô, você fica acertado de primeira Mano, mano, isso aí não é só hit mano É o que mais? Não, acertei a última Quando eu peguei o pique A gente acabou por aqui Eu acho que a gente tinha que ter a segunda, vai ser lá no AP Vai sair a segunda versão aqui do Tocando Funk E agora você... Eu queria criar um, tá ligado? Você quer criar um pra você? Não tem como criar um? Deixa mais ou menos um aqui Criando da sua música Pode criar um da sua música É mesmo? Tem como? Aí não tem pra ninguém Aí não tem pra ninguém Aí não tem pra ninguém? Ô, pra finalizar Embaçado, nota pro último kit dele pra finalizar aí Ó, no último... Olha ele pra mim, né? Ó, eu vou te dar oito Porque você acertou no final Oito! Oito, tá bom, cerrou setenta Demorou, então fecha Eu vou lembrar Na melhor a gente lembra disso aí Última nota, Léo Quanto? Ah, aí Zero, zero, irmão Mano, você não acertou Não, demora então Dez pra um Dez pra um Mas isso tá roubado Última nota, Gui Eu vou dar dez porque ele tentou E o último ele conseguiu Mas não é dez Família, comenta a verdadeira nota do Renato aqui Rê, obrigado por me receber pra casa Valeu, valeu Valeu, tudo junto Valeu os últimos dias que eu tô aqui Tô curtindo demais Deixa o like gostosinho A vizinha A vizinha Acabou que eu tô com baldado Família, então deixa o like gostosinho pra fortalecer Que eu vou ter que pagar uma multa aqui na casa do Renato Se você não tá ligado Mas é foda, o resto é moda E eu não tenho culpa de ser a caçadora do baile Tchau! Tchau! Tchau!